Coisas que você precisa saber antes de namorar Sim, eu vou ensinar vocês como namorar Porque eu sei que existe tanta gente em Papangu nesse mundo Que a gente precisa ensinar o óbvio Então eu vou ensinar aqui tudinho pra quando aparecer a pessoa que você quer namorar Você já botar o pezinho na estrada e se lascar Primeiro vamos fingir aqui, né? Supor, vamos falar chique Que você já conheceu a pessoa, já passou assim um maizinho michuru No mínimo Se a pessoa tá correspondendo aos seus sentimentos Se o birimbelo lá tiver sendo recíproco Pega a pessoa e namoro logo Ai, mas é porque eu vou esperar ela me perder Porra, você não quer não? Se quer, pede logo, para de frescura Então vamos lá, digamos que o capetor aceitou Agora sim o negócio ficou sério e o pau torou dentro Pode ser que algumas pessoas não fiquem felizes com a sua felicidade Mas o que você vai fazer? Nada Manda essa capeta e se lascar Somente Bota uma coisa na sua cabeça, nada nem ninguém pode te atrapalhar Sabe quando uma cachorra tá no céu e vem um monte de cachorra E tem um que se entranha com ela Aí o povo joga água, faz de tudo pra tentar separar E eles continuam lá, só no gozo Pronto, tá aí uma lição que vocês devem aprender com os cachorros Segundo, redes sociais Na minha humilde opinião Que no caso é a única que importa aqui Precisa sim postar foto junto E eu não falo isso nem no sentido de Ah, eu vou postar isso aqui pra os contatinhos saberem que eu não estou mais disponível Não é isso, é só porque vocês estão felizes e vocês querem compartilhar E aquele negócio cringe de colocar o nome de usuário junto com a aliança na bio Eu só acho aceitável, lógico, se vocês forem low profile Porque, sei lá, se vocês forem figura pública Vocês têm outras coisas pra colocar Terceiro, tem que apresentar pra família e amigos Sim, se já não tiver apresentado, né? Na época que só estavam ficando Porque os negócios de hoje em dia tá tão rápido, né? E eu só digo, que delícia, meus amores E é isso aí, tem que fazer igual o sapatão Conheceu hoje e casou amanhã Quarto, esse aqui eu não precisava nem falar, né? Mas vai que? Vai que? Se você tá com uma pessoa, é só aquela pessoa Esquece fulano que você ficava e esquece fulano que você queria ficar Quinto, você entrou em um amancebamento E o propósito disso é se conhecer ainda mais pra noivar e casar Não existe acidente aí namoro pensando Nossa, vai ser só isso ali Não, não Tem que pensar grande Ah, não sabia? Então, garoto, você tá sabendo